E aí, Everton. Galera, olha o que que eu tô aqui, velho. Eu tô lá da Sabrina, né? Você tem que ser muito meu parceiro, né? Galera, tô aqui com o Lucas Braga do São... Mano, o que você corre é sacanagem, velho. O troféu atual. Pode dar um abraço, ó? Puta que... O Everton, os jogadores do Corinthians do São Paulo, do Santos. Você fica nervoso? Olha a dica pra galera, como é que vai ficar corretando assim o treino? Já ganhando o presente da Federação Paulista, moleque. E ó, vocês não fazem ideia do presente que é. Tô nervoso? Tô nervoso. Mas eu cansava, eu quero estar mais consciente do que nervoso. Fala, galera. Beleza? Eu sou o Gozo e tô aqui na frente da Federação Paulista de Futebol porque eu fui convidado pra acompanhar o sorteio do Campeonato Paulista de 2022. Sério, tô muito feliz, galera. Muito feliz e ansioso porque é a primeira vez que eu participo do sorteio. Já queria agradecer demais a Federação Paulista de Futebol pelo convite. E ó, quero que vocês sigam esses três Instagrams que eu vou falar aqui. O primeiro, fpf__oficial, que é o Instagram da Federação Paulista. O segundo, arroba paulistão, que é o Instagram do Campeonato Paulista. E o meu, né, moleque? MatheusGonzum, que eu vou postar várias coisas exclusivas do sorteio lá no meu Insta. Então, pô, foto exclusiva, vídeo aqui dos bastidores do sorteio. Tudo lá no meu Instagram, fechou? Então vai lá seguir a gente. E agora eu vou entrar porque eu tô ansioso, igual eu falei. Porque eu não sei, mano, se vai ter jogador. Imagina se tiver jogador dos times, os presidentes dos clubes, repórter famoso, sei lá, tô mal ansioso. Então vem comigo, vamos entrar lá. Galera, já peguei minha bolseira aqui de acesso. E agora eu vou filmar o rango pra vocês, porque tem comida, hein? Vamos lá. O rango tá bom, hein? Biscotinha, pãozinho. Nossa, eu vou comer, hein? Queijinho, toma. Nossa, olha aqueles churros ali. Tem uns caras que só vêm nas festas pra comer, tá ligado? Eu que não sou bobo nem nada, já peguei meu churrinho, moleque, chama. Aquele ali, ó, que tá atrás do garçom, aquele ali é o Duílio, presidente do Corinthians. Tô num macarrãozinho, moleque. Aqui, ó, aqui logo na entrada tem uma exposição dos principais troféus dos 120 anos de Paulistão. Se liga aqui, ó, a primeira taça, depois esse troféu aqui, que foi muito famoso do Palácio dos Bandeirantes. E aqui o troféu atual, mano, se liga. Olha, ó, 2022, e aqui já tem o espaço pra cravar o campeão paulista de 2022. Quem vocês acham que vai ser campeão, galera, Paulistão de 2022? Já deixei aí nos comentários, vamos ver quem acerta. Se liga nos detalhes desse troféu aqui, ó, que é o Palácio dos Bandeirantes. A sede do governo de São Paulo e era o antigo troféu do Campeonato Paulista. E o último foi em 2003, que o Corinthians ganhou. Por isso que o Corinthians, ó, tem a aposta definitiva. E aqui do outro lado, são os times que foram campeões, enquanto esse troféu ainda era do Campeonato Paulista. Então tem, ó, Bragantino, São Paulo, Palmeiras. E agora o troféu atual é aquele ali, ó. Cheguei aqui no sorteio do Paulistão, já ganhando o presente da Federação Paulista, moleque. E, ó, vocês não fazem ideia do presente que é. Se liga, galera, olha aqui. É a bola do Campeonato Paulista de 2022. E olha aqui. Mano, você viu? Gostou? Fala aí. Mano, o meu nome, velho. Olha só que da hora. A bola oficial do Campeonato Paulista de 2022 com o meu nome, vocês acreditam? Tá maluco, a Federação Paulista. Obrigado demais, mano. Então vai, vamos ver se vocês têm habilidade mesmo, vai. Quero ver, vai. Vai, vai, vai. Altinha, altinha. Que isso? Caraca, moleque. Olha lá. Cê é louco. Que isso, moleque. Deitaram. Aí, na moral, a Federação Paulista, obrigado mesmo de coração, juro. Esse aqui foi um dos presentes mais da hora que eu já ganhei na vida, velho. Sério mesmo. Bola oficial do Campeonato Paulista, só que ganhar a bola já ia ser da hora. O meu nome ainda? Tá maluco. Esse aqui eu não vou nem usar. Vai lá pra stand de casa. Ó, galera. Aqui é como se fosse uma zona mista, onde todos os convidados, o presidente dos clubes vão passar. Ó, a câmera tá posicionada aqui pra filmar a galera. Aqui tem a bandeira dos 16 clubes que vão disputar a Série A1 do Paulista de 2022. Primeiro do Palmeiras, Mirassol. Lá tem a do São Paulo e do Corinthians. E com as duas novidades ali, ó. São Bernardo e Água Santa, que foram os times que subiram da A2 pra A1 e vão jogar o Paulista de 2022. Olha que massa, mano. Vai, testa aí. Vamos ver se tem qualidade. Que isso, moleque. Aí já jogou. Hã? Ei, já jogou, hein? Cacete. Olha lá. Que isso. Vai, vai. Hã? Vamos na altinha. Ih, mano. Não dá pra ver nada com o celular. Depois eu vou ver se tá pegando tudo. Fera, né? Gostou demais, hein, mano? Hã? Gostou? Toma! Toma, 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 toma. Tchau, tchau. Muita gente grande tá emitindo junto, tá? Galera, se liga os jogadores que estão aqui pra fazer os sorteios, ó. Lucas Braga, o goleiro do Corinthians, o Everton e o Luan, mano. Olha isso aqui, velho. Os três dos quatro times já estão definidos nos grupos. Agora o Luan vai tirar o pote dos times dos quatro grandes de São Paulo. Você não vai falar não? Não. O presidente é isso que vai ter. É a equipe do Corinthians. Corinthians! Corinthians no grupo A do Paulista. O que você achou, Carlos Guilherme? Vídeo de Limeira, Guarani e Aguação. Vai, Luan. Vai, Luan. Vai, Luan. Ó, aqui o barulho aqui, ó. Ó, Luan. Você aposta no Palmeiras, não é, Luan? Você acha que é o Palmeiras agora? Você acha que é o Palmeiras? Não, já fiz, já. Aí, que feliz em São Paulo. Tempo algo realmente diferente nesse campeonato. Tá mudado, né? Tá mudado. O que você acha que é agora, então, Everton? Quem? Eu acho que agora a gente vai dar Palmeiras. Tô achando que é o Santos. O Everton tava certo, tava no grupo. O Palmeiras, né? Palmeiras, isso, juntando-se ao Mirassol, Ituano e o Botafogo. O Santos Futebol Clube se juntará a Régui Braga e Chino, Ponte Preta e Santo André. Tá aí, galera. Definidos os quatro grupos do Campeonato Paulista de 2022. O estadual mais disputado do país, né? Eu creio que deixa o Campeonato mais emocionante. Todos os times estão aqui pra escolher a sua estreia no gol do Corinthians. Contra aqueles que eu gostaria que fosse. Palmeiras. É isso. Palmeiras, já? Grandíssimo. Agora, o Everton. Vou dar uma roubadinha aqui. Vou perguntar um pouquinho fora do Paulistão. Você já tá pensando em uma Copa do Mundo? Já tava na Copa, né, Everton? A Sabrina chegou e ela tá me colocando na Copa. Tomara que ela esteja na Copa do Tietchan. E refugiu o lembro do Everton. O Everton, ele brilhou muito no Palmeiras. Mas ele passou também pelo Corinthians. Ele tem uma história muito legal no futebol. Ribeirão, né? Bota foi de Ribeirão. Portuguesa. Portuguesa. E agora vai pra Copa do Mundo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Acho que é um grande sonho de qualquer atleta estar na Copa do Mundo. Acho que representar o seu país é algo precioso. Busco isso a cada momento, a cada treinamento, a cada jogo. Fazer o meu melhor pra estar sempre sempre lembrado pelo Tietchan. Boa. Aí eu vou puxar um pouquinho mais pra 2021 aqui. Especificamente sobre o dia 27. Tá demorando pra chegar. E o Everton, caso o Palmeiras vença a Libertadores, você acha que você pode cravar seu nome como o maior goleiro da história do Palmeiras? Bom, acho que esse é outro grande sonho, né? Poder ganhar grandes títulos por uma grande equipe. E a gente tem essa grande oportunidade. Dia 27 sabe que vai ser uma grande batalha. Do outro lado tem um grande adversário. Mas cravar o nome na história do Palmeiras, esse é um grande desejo. Agora ser o maior goleiro da história, tem muito goleiro com história linda dentro do Palmeiras. O Palmeiras tem uma tradição muito grande na questão de goleiro, né? A gente pode listar muitos grandes goleiros que vestiram essa camisa. E eu só quero poder ser lembrado também como um grande goleiro que vestiu e representou e honrou. Acho que esse é o meu grande desejo. Como representante do atual campeão paulista, eu estava lá via comemoração do... Você foi fazendo um gol com o Everton? Vi ele fazendo gol, tá deviadinho que ele treinou durante a semana inteira ali. O São Paulo primeiro está pensando na reta final do Brasileiro, né? Que está muito difícil, não é importante. Mas tenho certeza que da forma que a gente carou o paulista esse ano, a gente vai carar o ano que vem, né? E essa foto aí? Pesada, né? Parabéns. Carina, tá bem? Carina, eu queria ter vindo. Galera, estou aqui com o Lucas Braga do São Paulo. Mano, você corre é sacanagem, velho. Que isso, velho. Obrigado, mano. Então, a dica para a galera, como é que vai vai correr tanto assim o treino? Me treino, me treino no físico. Você é louco, cara. Vou. E quais são as expectativas aí para o paulista? A gente pode fazer um grande campeonato, buscar o título, né? Se tem campeonato no grande, eu vou conquistar esse. Boa. Lucas, parabéns pela carreira. Tudo de bom. Que Deus abençoe, tá? Obrigado. Valeu. E aí, Everton? Galera, olha por que eu estou aqui, o Everton. Não estou negrito, não. Aí sim, hein? Aí, galera, agradecer a ele que filmou, fez o vídeo da grande defesa, né? Passou até um pouco despercebido e depois fiquei caçando os melhores momentos do jogo. Mas ele filmou muito bem, foi uma grande defesa. E agradecer ele aí pelo vídeo. Rendeu, né? Rendeu, né? Rendeu bastante, a galera gostou. E deu para ver. Todo mundo estava achando que tinha sido na trave, que não tinha sido defesa. Mas agora todo mundo viu que foi uma baita defesa. Defesasso, velho. Pode dar um abraço, ó? Puta que... Mano, se você tem que conhecer esse cara, humildade demais. Com certeza vai estar na Copa do Mundo, a gente está muito na torcida, Everton. Tamo junto. Obrigado aí, galera. Valeu. Que Deus abençoe, mano. Obrigado, cara. Valeu, obrigado, mano. E agora estou aqui com ele, a estrela principal desse sorteio. Tem o Everton. Você tem que ser muito meu parceiro, né? Para falar isso lá do Everton, os jogadores do turismo, do São Paulo, do Santos. Então por isso, eles escolheram o mestre da cerimônia séria. O cara que nunca ganhou nada. Não, mas deixa eu te perguntar, Fredão. Você fica nervoso ainda? Porque, pô, você já apresentou várias coisas. Cara, assim, é louco. Eu juro que eu não sei explicar, assim. Antes de começar, dá um nervosinho. Você fala, mano, o que eu vou falar? O que eu vou fazer no sugerimento? Aí eu subo lá, o bagulho... Desenrola de um jeito, assim. Por mais que eu tente me preparar, não tem jeito. Não tem como não ficar nervoso, tá ligado? É... E essa ansiedade eu transformo em confiança, mano. É mesmo? O negócio que eu sempre falo. Eu falo, cara, estou nervoso? Estou nervoso. Mas eu transformo no meu. Eu quero estar mais confiante do que nervoso. E aí sempre acaba sobressaindo. Tanto que às vezes dá uma garejada ou outra e tal. Mas, cara, tem um... Eu amo muito fazer, tá ligado? Não estou fazendo média, porque eu estou fazendo um vídeo aqui. Eu amo muito. Eu falo, pô, mano, olha que tal. Olha essa plateia. Essa galera. Pô, Paulistão. Eu vendo a taça lá de fora, que é na sede da prefeitura. E eu subi saindo, cara, olha onde eu estou. Estou fazendo parte da história do Futebol. E para mim é sensacional. Assim, eu fico nervoso, mas eu transformo esse nervosinho. Mano, eu acho muito da hora. Porque eu que olho ali, eu falo, nossa, eu deixei muito fácil. Ele fala, olha que tal com a Sabrina. Ele troca ideia normal com os caras e eu falo, nossa, isso é muito bom. Mas eu perguntei, você fica nervoso? Porque, mano, aqui na frente, na primeira fileira, só os presidentes, só os pica. Ah, tá, mano. Só os bravos, mano. Mas, mano, imagina, você falando assim, você olha para os caras e fala, caralho, imagina você doar. E, cara, é óbvio que eu fiquei assim, cara, mas, pô, veio todo mundo. Honestamente, eu não sabia que ia ter plateia. Então? Achei que a gente ia fazer para o YouTube, para a Record e tal. Achei que uma baixa, uma plateia, eu estava morrendo de saudade de gente, tá ligado? E, pô, a gente... Aqui é um todo mundo muito sério, todo mundo paga, guitarra, não sei o que. E eles deram várias risadas com a gente. Foi, foi isso que eu achei legal. Isso é muito legal, cara. Então, para mim, isso vale mais do que o Fafogão. O Everton descontraidão também. Pô, é demais. Como eu falo, o Golf, cagável. Então, isso é legal porque, pô, é fruto do nosso trabalho, do carisma da Sabrina. Porque talvez fosse para os aposentadores mais sérios, eu não falaria desse jeito. Talvez nem faria essa pergunta para a gente. Mas, cara, mas muito legal. Mas, estava no script essa pergunta ou você saiu da hora ali? Não, não estava. Essa não estava. Tinha algumas outras... A da Copa do Mundo estava e tal. Mas, aí, como eu vi que eles estavam os dois ali frente e a frente, eu peguei e falei, pô, o cara se fez, pô. Da hora. Fredão, parabéns. Na hora de ver, mano. Você é um dos produtores de conteúdo do Ponte, então... Estamos vendo. Acho que sim. Nossa, eu já estou cravando aqui. Obrigado, Fredão. Galera, dá uma ligada aqui. Está essa zona que eu peguei. Já acabou a cerimônia aqui. Eu estou filmando para vocês depois. Mas, olha aqui, a primeira fileira era só para os presidentes, só para os picas. Aí, se liga, o símbolo de todos os times, Edwin Bragantino, Corinthians, São Paulo. Mano, os picas, os presidentes ficaram tudo aqui na primeira fileira. Olha que da hora, mano. Bom, galera, esse foi o vídeo. Queria agradecer mais uma vez à Federação Paulista de Futebol pelo convite. E, ó, aguardem, porque vai ter muito conteúdo agora no Campeonato Paulista para vocês, tá? Então vai ter muito vídeo legal. As chaves estão definidas, os grupos estão definidos. Deixem nos comentários quem vocês acham que vai ser campeão paulista de 2022. Valeu, galera. Se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal, ativa o sininho. Já deixa o likezão, porque o Gonzi mostrou tudo com exclusividade para vocês. Valeu? Tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.